A gente teve duas intervenções morais aqui na Serra, que foi no bairro Setor Oceania, em Bicama. Os moradores que têm passeado por aqui, pelo menos do que eu pude perceber até agora, eles têm gostado do trabalho. Tava sem graça, não sei lá, passava sem noção. Não tinha graça. Agora sim, agora tem um pouco de alegria, né, do muro. Então o mural Verão de Bicanga está aí, cheio de cor, cheio de vida, trazendo animais, elementos da natureza. O muro foi feito para a comunidade, para a escola. E hoje para a gente é um motivo de grande orgulho estar aqui nesse encerramento, que a gente encerra um ciclo. A gente, ao trazer esse projeto, a gente está investindo nas comunidades, investindo em arte, investindo em cultura, e trazendo um pouco mais de humanização para os bairros. E, além das intervenções, a gente trouxe a oficina para cá, que a gente teve uma vivência de grafite aqui. Fizeram pintura em tela, reproduziram o nome deles ali, com a essência do grafite junto, da arte urbana. O desenho do muro, a arte que foi feita, era um sonho, particularmente um sonho meu, desde que eu assumi a direção. Eu aprendi muita coisa hoje também, eu achei muito legal a parte do palhaço também, foi muito divertido. Eu vejo isso como oportunidade, que é o que Iniciar está levando para essa galera, oportunidade total.